Olá meninos, tudo bem? Já começo sem maquiagem, pele totalmente limpa Porque no vídeo de hoje venho compartilhar com vocês a resenha de uma base líquida Que inclusive é a novidade da Make Beauty Boticário Que se chama Base Líquida Air Power Base que conta com uma embalagem um pouco mais sofisticada Um pouco diferente do que a gente está acostumada E que tudo indica que foi inspirada nas novas bases importadas Que estão vindo agora com essa embalagem Qual ficou bem conhecido como a marca de óleo hidratante For sale, se eu não me engano E agora muitas marcas estão trazendo linha de bases nessa embalagem A primeira marca que eu vi por aqui trabalhando com essa embalagem foi a Oceane Se não me engano Quem me acompanha nos redes sociais viu que alguns dias, duas semanas atrás, se eu não me engano Eu comentei que não ia comprar Por um motivo que logo eu vou compartilhar aqui o vídeo também Porém, eu vi que depois que eu comentei a insistência aumentou E eu falei, gente, não tem jeito, eu vou adquirir essa base E tomara que ela seja de tudo isso mesmo Eu já usei duas vezes pra poder testar Então não vai ser exatamente o vídeo de primeiras impressões Eu vou analisar novamente aqui com vocês Mas eu tenho meio que já uma ideia formada sobre ela Já falei da embalagem aqui, é conta gotas E dentro vem 25ml de produto Os caracteres que acharam essa base tem três que se destacam A primeira é de ser realmente base líquida Ó como escorre Tô até tremendo, gente, pra tirar É bem líquida mesmo Uma base de fato, ó, bem fluida, bem líquida Vou espalhar e vou deixar aqui na minha mão pra depois a gente ver Textura bem leve, uma textura muito suave Possui fator de proteção 55 É um dos pontos que se destacam bem Até porque dificilmente a gente tem um produto com FPS tão alto assim E é uma base de cobertura leve, mais natural, mais suave Um pouco diferente do que a gente tem ouvido muito hoje em dia Nesse quesito base de cobertura reboco, de cobertura alta Que quanto a cobertura, não nos engana É bem direta e diz que é um produto mais leve Essa linha conta com seis cores de base Eu adquiri a Beige Claro 02 Dando um zoom poderoso pra gente conferir a textura, aplicação e resultado Vou apertar como se fosse um remedinho mesmo, ó Sugar o produto E eu vou centralizar direto na pele Já testei colocando no pincel Opa Já testei aplicando diretamente no pincel E não gostei porque suga Eu achei que a base seca muito rápido Principalmente por ser líquida Gente, eu tava suando aqui Agora que eu vi Pra quem gosta de saber de cheiro A base é um cheiro suave Ó, já apliquei Ela seca muito rápido Tenho muitas pintinhas Ó, ainda consigo ver minhas pintinhas, as marquinhas Aqui perto do lábio Marcas meio vermelhinhas E ó, a cobertura dela Na minha opinião, é de leve pra média Apesar dela secar rápido, assim Pelo menos pra você espalhar no momento É uma base que assim Não posso fazer isso que eu estou fazendo agora, ó Porque transfere pra minha mão No vídeo eu não sei se vai dar pra ver Então ela seca rápido Mas pra dele ir na pele tem que esperar um pouquinho Pra ficar fazendo esse contato O fundo dessa base eu considero um fundo amarelado Então pra quem gosta desse fundo de tonalidade Eu acho que vai adorar Então quanto a isso eu gostei Esse outro lado agora a gente vai aplicar com esponjinha Que eu sei que muita gente prefere E vou fazer da mesma forma Porque tanto o pincel quanto a esponja Foi as duas formas que eu já testei Suga bastante É um produto realmente líquido Então vai absorver E aí você vai perder produto rápido Já se perde com outras texturas líquidas Então tchau produto Ó, vou jogar aqui Aqui Estou fazendo aqui com a esponja Só pra mostrar pra vocês Mas no meu dia a dia Eu com certeza não espalharia com a esponjinha Porque o produto iria embora Apesar de ser mais rápido De ser melhor A aplicação finalizada Desse lado com a esponjinha Desse lado com o pincel O resultado final eu acho que fica muito bonito na pele É aquela sensação que a pessoa olha pra você E parece que não percebe que você está de base Parece que a sua pele é exatamente assim Um detalhe que eu preciso destacar também É que ela oxida um pouco Aqui tá a base que eu apliquei no início pra vocês Ela oxida um pouco Mas não é nada muito drástico Que te deixa muito laranja Muito amarelado Muito escuro Tem seis opções de cores Então assim Se atentar Testar na loja Já que a gente tem essa disponibilidade Esperar um pouquinho Pra você ver de fato Qual vai ficar melhor no seu tom de pele Você vê uma pele saudável Uma pele natural Leve Não aquela coisa que você sente o produto na pele Você se sente confortável E de certa forma ela cobre Na minha opinião é de leve pra média Eu tô falando pra vocês a experiência de uma pele normal Mista Minha pele não é oleosa Depende muito do clima E agora a gente tá fazendo essa resenha no inverno E eu senti que de fato o acabamento ficou bem sequinho na pele Fica bem opaco Eu não consigo ver um brilho Eu vejo até um vício bonito Mas é uma coisa muito de leve Que passa de fato essa naturalidade Ao passar do tempo Esse ar que a gente tá vendo aqui nos primeiros minutos Não fica tão assim Como eu já testei outras vezes Eu percebi que ela fica com um aspecto levemente repuxado Nas áreas eu vejo que a base fica levemente acumulada Eu achei até que seria uma base perfeita pra pele madura Já que ela é líquida e tem essa proposta suave Mas eu acho que tem que ter um certo cuidado Principalmente se sua pele é muito seca Aplicar um hidratante ou um prime antes E aí sim vem com essa base Peguei o cabelzinho aqui ó Vou fazer o teste da transferência com vocês Gente desculpa se a iluminação estiver mudando Porque está oscilando e eu tô tentando gravar com a iluminação natural E nada Lembrando que já faz alguns minutos que eu apliquei a base Eu acho que se eu tivesse passado o papel bem em seguida Depois da aplicação Eu iria trazer o teste Que a gente adora É da água né Ó Já sei que não Porque eu já fiz esse teste antes Mas deixa eu dar mais um aqui Ó Nada Pegar o papel Mesmo que a gente fez aquele teste da transferência Aplicar por cima pra ver né Vai que a gente vai pra academia Ó Saindo nada O fator de proteção é algo muito interessante Possui FPS 55 Combinação de protetor solar com maquiagem O qual a gente não precisa se preocupar Nessa questão de aplicar o protetor antes Algumas meninas sugeriram pra que eu fizesse o teste do flash Tirasse foto com flash Pra ver se estourava ou não Particularmente eu não me preocupo muito com isso Porque eu dificilmente Eu acho que o flash nunca tira foto com flash Mas de repente você tá no aniversário Numa festa E tá lá Tira foto com flash Então eu vou mostrar pra vocês agora O resultado da foto com flash Pra vocês analisarem Acho que deu uma estourada Mas pelo que eu testei 5 horas ela fica boa assim na pele Depende do tempo também No verão eu não sei se vai ter a mesma reação É uma base pro dia a dia É uma base pra quem quer pouca cobertura Quer naturalidade A única coisa que me incomodou de fato Foi com relação ao preço A gente tá num momento que O que tá muito em alta é produto mais em conta Produto mais baratinho E eu vejo que as marcas estão tentando Estão se esforçando Pra que consiga produtos Nesse nível de valor E nesse nível de momento econômico Que a gente vive Quando eu vi o valor dessa base Eu me assustei E eu falei Eu não vou comprar essa base A gente tem um lag de opções De outras opções Um pouco mais em conta E eu mesmo tendo blog e youtube Eu me esforço pra estar me atualizando Trazer conteúdo pra vocês Mas tem coisas que eu coloco na balança Mas enfim Comprei Tô aqui resenhando Testando Mostrando pra vocês os detalhes Mas eu ainda acho Que ainda tá indo na contramão do mercado Eu fiquei pensando Analisando Gente O que que fez Esse produto O que que fez encarecer Pra que a marca trouxesse Um produto desse Com um valor tão alto Comparado a outros Eu analisei tudo Gente FS 55 Eu tenho BB Cream Da Latika Que tem FS 44 Que ainda assim É um FS bom Essa cobertura É um pouquinho mais elevada Não tem acabamento seco A textura é um pouquinho mais cremosa Então quanto ao fator de proteção Eu acredito que influência De certa forma Pro valor ser um pouquinho elevado Mas eu acho que o fator principal É a questão da embalagem É uma embalagem diferenciada Acredito eu que seja Uma embalagem importada E isso acaba encarecendo bastante Posso estar falando besteira Se tivesse que destacar Um ponto negativo Analisando o mercado Da situação atual Seria um valor Que é super salvado Apesar da sua proposta Ser muito bacana Não mente Quanto as suas características Tô até pegando a caixinha Pra ver de novo Aqui o que que propõe O que que a gente consegue conferir A textura realmente é leve Ultra fluida Proporciona a cobertura completa Das imperfeições Essa questão de cobertura completa Ao mesmo tempo leve Não é um produto de cobertura pesada Que vai cobrir tudo Ele vai deixar essa naturalidade na pele Tem toque seco Realmente tem longa duração Até pela questão de não transferir A gente viu que não derrete Tem uma fixação boa E oferece alta proteção O fps55 Que é um ponto bem bacana De fato Mantenha a pele hidratada Por até 24 horas Na questão de hidratada Eu ainda não pude observar Até porque eu não fiquei Sempre toda com a base Mas realmente Apesar de ser uma base Seca Acabamento mate Você sente uma coisa Agradável Quando passa a amostra Você sente uma textura Meio aveludada Meio saudável De fato Uma opinião particular minha Eu acho que é um produto Que vai acabar rápido Porque tem 25ml É um ml a menos Do que alguns tradicionais Como a Vult Que tem 26ml Essa daqui Esse bebê da Latica Tem 30ml Esse bebê da Bebeline Que eu mostrei pra vocês Esses dias Também tem 30ml São texturas um pouquinho Mais encurpadinhas Que de certa forma Acaba rendendo mais Vocês me perguntam assim Pra qual tipo de pele Você indica essa base Eu diria sem dúvida Pra pele mista ou oleosa Quer dizer Todos os tipos de pele Podem usar Mas aqui vai se agradar mais Que eu acho que vai ficar Vai atender as necessidades Especificamente Para as peles oleosas Então apesar de ter Mais pontos positivos Do que negativos Pra mim Que gosto de uma pele Mais natural O preço acaba que Retrai um pouquinho Principalmente Por essa questão Da quantidade E pelo fato De eu acreditar Que vai acabar rápido Vou fazer uma maquiagem aqui Pra gente ver a finalização Maquiada Apliquei só corretivo O contorno Blush Batom Máscara de cílio Já tava desde o início Porque a pessoa Tava com cara de sono Então tinha que dar Um distraído no olhar Vou dizer pra vocês Que de fato Dá um acabamento Muito bonito na pele Você vê que tá maquiada Mas é algo muito natural Não passa aquela coisa artificial Aquela coisa pesada Eu particularmente Prefiro assim Uma coisa que eu consigo notar ainda Realmente Essa questão dos poros Mais abertos Há algumas linhas Um pouco mais evidenciadas Mas eu acredito Que com o auxílio do Prime Diminuou-se a questão Da aparência dos poros E das linhas No geral Acho que a pele tá bonita O que vocês acham? Se a base entrasse Numa super promoção Digamos de tipo 90 pra 60 reais Aí já é uma coisa mais A gente fica mais animadinha 70 no máximo Acho que é um preço legal Mas 90 Acho que pegou pesado Mas enfim Vocês ainda virão Usando bastante essa base Até porque Vamos dar valor A cada gota Desse produtinho Até o final Então foi isso meninas Essa foi a resenha Do É Power Make B Do Boticário Base com essa proposta Mais leve Natural Coberta ao mesmo tempo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou dessa resenha Você gosta de resenhas Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou E se você já testou Essa base Ou você tem alguma dúvida Não deixa de compartilhar Aqui com a gente Nos comentários A sua opinião Que é muito importante E de repente Você tem um tipo de pele diferente E isso com certeza Pode ajudar outras meninas Então foi isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Gente, voltei Pra mostrar pra vocês Depois de algumas horas O resultado da base na pele A maquiagem até que tá boa ainda Segurou por um bom tempo Então eu acho que ela tem Uma durabilidade boa Mas eu acho que A minha pele não pede Pra aplicar pó Se eu aplicar pó Eu acho que fica um pouquinho Mais craquelado Fica mais seco Ó, dá pra visualizar bem Que em algumas partes Saiu a base Tá até um pouquinho marcado Aqui perto do nariz Também saiu Aqui eu acho que dá Pra vocês verem bem Que já saiu em algumas partes Ficou meio manchadinho Mas se manteve bem seco Então é isso Só pra mostrar pra vocês A performance Depois de algumas horas Mas no geral Acho que a maquiagem Se mantém Fica bonita Pelo menos no inverno Não sinto a necessidade De aplicar pó Porque senão Fica mais craquelado Vai ficar mais repuxado E esse aspecto Mais sequinho Que vocês viram Tchau E aí Tchau Tchau.